E aí, pessoal, eu sou o Catnap, e no vídeo de hoje eu trouxe minha querida amiga aqui, a Caffeína, como vocês gostam muito dela, porque ela é animadinha. Já que eu sou... triste? Ai, você é muito chato, você é todo... Eu não sou chato, eu não sou chato, não, não, eu não sou desse jeito não, todo mundo sabe que eu sou feliz, eu gosto de matar o... Eu ouvi esse vocês aí, viu? Eu não sou assim não. Ai, você é assim, você tá sempre dormindo, eu confondo com preguiça, e ai, eu sou emo, eu gosto de ouvir rock. Eu não sou desse jeito não. Pessoal, eu espero que você goste desse vídeo aqui, viu? Porque aqui é a imagem que a nossa querida amiga Caffeína, então não se esquece de curtir e compartilhar, hein? Bora pras imagens. Tá, ó, aqui a primeira imagenzinha, e... Tá afim de me beijar, é? Tá afim de me beijar, é, Caffeína? O quê? É claro que não, ó, por que isso do nada? É, por que, tá? Eu trouxe provas que você gosta de me dar beijinho aqui, ó. Não mesmo, eu tenho certeza que essas imagens não são nossas, porque, olha ali, aquele brochezinho não tem nada a ver com o meu, e isso tá mais pra um cachorro do que um gato. Aham, deve ser sim, né? Vamos fingir que não é você, beleza? Para de ser iludido, menino, se você quer um beijo, eu só pedi. Beijo? Próxima imagem, próxima imagem. Ó, esse teu rabo aí parece ter mil e uma funções, né, Caffeína? É, já é muito prático, principalmente quando a gente quer implicar com os outros. Hum, mas, ué, mas tu tá fazendo carinha na Caffeína, o que é isso? É porque ela não gosta, ela é do tipo do, não me toque, ai, eu vou morrer. Então é muito legal fazer isso. Aí tu fica fazendo pet-pet, né, Lé? Uhum, você quer o pet-pet? É, 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 talvez, só um pouco, não sei. Ah, eu achava que você não gostava dessas coisas, Kettinab. Ah, quem é que não gosta de um pouco de carinho, né? É só um... Ah, pronto, 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 carinho no gatinho. Ah, e você gosta do roicinho também? Isso aqui é muito, você sabe que isso tá gravado, né? Sai daqui, tá todo mundo vendo, sai, sai. Esse é o gatinho de vocês, gente. Ih, eu não sabia que tu derrubaria teu café pra dar um beijo nela, hein? Eu fiquei um pouco surpresa, mas isso não foi um beijo, ela veio me sussurrar uma coisa, sabe? Aham, tá bom, tu derrubou o teu café, o teu Deus café tu derrubou. Eu não derrubei, eu peguei ele antes dele cair, tá bom? Aham, eu tô vendo pela imagem, tava querendo, fazendo, alisando os cabelos da depressão, foi? Ai, é que eu gosto de escovar o cabelo dela, é tão sedoso e macio. Tu sabe que por debaixo desse meu capuz aqui, meu pelé é macio, né? Ai, você é bonitinho, sem capuz, geralmente eu te vejo sempre com ele, que você é emo. É só por causa do sol, nada além disso. Ai, e se eu fizer um carinho bem assim, assim? Para, para com isso, para, para garoto, para. Ai, olha que você é macio, que é de neve. Eu sei, eu passo o creme, para, para de ficar alisando isso aí, para. Tu é estranho, garoto. Fica que o pessoal tá vendo, né? Sai daqui, vai pro teu lado, vai. Eu sou o que, hein, cafeína? Você é um idiota. Aham, aham, idiota, né? Então tu não sai de cima de mim, por que será, né? Eu gosto de ficar perto de você, porque você é tipo um dos líderes dos Smiling Critters. Então se eu ficar perto de você, eu posso assumir seu lugar. Ainda bem que você me reconhece como líder dos Smiling Critters, porque eu sou o verdadeiro líder deles. Um dos líderes. Só porque você matou todo mundo em uma época aí, então só sou por você. Até parece que tu não gosta de um matador, né? Eu não sinto o que você tá falando, não. Tá bom. Ué, tu tava ensinando a deprecão a fazer um bolinho, é? É claro que sim, eu já falei. Os Smiling Critters, eles são muito chados. Eles não gostam de fazer nada. Você acredita que eles ficam o dia inteiro sentados, morgados? Então fica assistindo para eles fazerem coisas divertidas, tipo comer bom. Vocês estão fazendo bolo e ficar morgado às vezes é bom, não é? Não precisa ficar animado toda hora. É claro que precisa, se você ficar um segundo sem fazer nada na sua vida, é um segundo que você perdeu. Não, de dia você pode dormir e de noite você trabalha, essa é a regra. A sua regra é meio estranha, CatNap. Por quê? Ninguém trabalha de madrugada. Prazer, eu sou o primeiro a trabalhar de noite. Mas então você deveria tomar um pouquinho de café, não é pra se manter acordado. Você trouxe? Ah, eu trouxe sim, eu tenho sempre café comigo. Mas guarda aí, guarda aí, mais tarde, até mais tarde. Você quer que eu te dê café mais tarde? Guarda, guarda aí, guarda aí, mais tarde, a gente me dê esse café aí. Tá bom. Tu foi no médico, foi? Eu tenho certeza que ele prescreveu pra não tomar mais café, né? Ah, ele falou pra tomar só um copo por dia. Então eu comprei um copão. Só um copo? Olha o tamanho daquela jarra de café. Ai, ainda é um copo, não é? Meu Deus, cafeína, tu é muito maluca. Pelo menos a gente sabe o final disso, né? O quê? Qual que é o final? Você, sem seu café, sem seu copinho de café aí, ó. Eu não faria uma coisa dessa comigo. O Puma falou que esse café não pode nessas circunstâncias. Mas você não sabe como eu fico sem café, que é Ginep. É, é, como? É, você tá bem, né? É só um pouquinho de café. É que o café, ele consegue me deixar um pouco mais animada. Então sem ele, eu não fico bem. Não, mas você tá benzinha aí, você tá sem café. Não, eu não tô bem sem café. Café me deixa bem, é diferente. Eu sei que tu tem um café escondido aí, cadê o café? Onde é que tá? Eu não vou te dar, ele é meu. Não, não, é pra tu beber, bebe, bebe o café. Ah, você tá me deixando beber o café, então? Pode beber, pode beber. Eu vou com o teu burro. Ah, perfeito. Só um copinho, só um copinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Para, cafeína, para com isso. Para, para. Você quer uma jarrinha? Eu posso te dar uma jarrinha ali, ó. Não. Não, eu falei antes. Não mesmo, eu não vou dividir o meu café agora com você. Pode guardar, no final do vídeo eu quero. Meu Deus, cafeína. Café, 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 café. Quantos cafés tu já tomou? Ah, só hoje? Ou a vida inteira? Hoje. Talvez uns 5 litros. 5 litros, isso dá 2, 7, 17, 27 copos? Acho que por aí. Mas tá tudo bem, tá só de manhã ainda. Não tá tudo bem não, garota, tu já tomou muito café, dá um tempo. Mas tá tudo bem, a cafeína deixa a gente mais feliz, mais alegre. Você não tá entendendo, café é vida. Café é morte no teu caso, isso sim. Café é vida, se vocês tomarem, talvez você nem desistisse matar os seus amigos, sabe? Você ia ser muito mais gentil e generoso. Você deveria, um golinho vai. Não, eu acho que não, viu? Eu já falei, cafeína, para de ter essa ideia de ficar tomando café e levar deprecão nos teus rolés de noite. Mas tava de noite, é um momento perfeito pra uma aventura. Não, não, olha a deprecão, ela tá morrendo de medo dessas teus rolés de noite, de madrugada. Eu já falei pra vocês, não saírem sozinha, porque eu não tô junto. Então você tá querendo que eu não chame ela e chame você? É claro, você não pode sair de noite sem supervisão minha não, viu? É perigoso. Supervisão sua? Sim. Então é de neto e você tá querendo sair comigo? É, é... Gente, ele tá me chamando por encontro assim ao vivo, que isso? Não, 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 é só pra eu cuidar de vocês, mas só por curiosidade, você iria? Ai, será que eu iria? Ninguém me pediu. Ah, então é pra isso que tu usa esse rabo, né? As mãos tu usa pra levar as pessoas e o rabo pra levar o café, cafeína. É claro, como é que eu vou carregar o corpo e segurar meu café ao mesmo tempo, querido? Ai, meu Deus, por que tu só não leva pessoas sem esse café? Ah, é porque pensa só, por exemplo, agora. Como é que eu vou poder dar um abração em você sem conseguir segurar o meu café? Tu não tá segurando esse café, né? Eu tô. Eu vou te salvar, eu vou tomar todo esse café. Me dá. Não vai não, vai daqui. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, me dá, me dá, me dá, é meu, é meu, é meu. Ela não fica super fofinha quando a gente decora ela. Vocês ao sol assim, vocês ficam tão lindas assim. É, não, não, vocês, nossa, vocês estão... O que você disse? Vocês realmente são muito estranhos juntos, eu não sei o que pensar. É, pergunta, Ketinep. O que? Fala. Entre eu e a Deprecão, quem você prefere? É, 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 não tem como muito escolher, né? Eu quero sempre o oposto de mim, que no caso é uma pessoa, é um gato mais felizinho, sabe? Mais animado. Ah, acho que a Deprecão tem mais o valor assim do Dog Day, né? Porque o Dog Day é animador, então ela precisa de uma pessoa assim na vida dela. Será que eu conheço uma pessoa assim? Isso não quer dizer nada, e você aqui é só... Nada. Somos nada, né? Nada. É claro que somos nada, eu sou muito melhor que você, então nem dá pra comparar. Tu ainda acha isso, né? Ai, meu Deus. Mas olha, em vez de... E nessa imagem, se fosse eu e tu, a gente ficaria mais bonito, não? Como assim? Você quer usar vestido? Não, a gente junta assim, de mão dada, sabe? A gente forma um belo casal, né? Eu ainda não tô entendendo, você quer usar vestido? Não, garota, eu tô dizendo que eu e tu saindo junto assim, eu acho que a gente daria certo, né? Você tá falando que eu sou legal e quer sair comigo? Não, não tô falando isso, eu tô falando que nessa imagem, se fosse eu e você, seria legal, né? É verdade. Será que esse gatinho quer sair comigo? Não sei de nada. Ai, olha como ele tá tímido, não fica tímido não, gatão. Não tô tímido não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso não, nada. Sabe uma coisa que eu tenho em você, não? O quê? Eu não sou tímido igual você. Eu não sou tímido, já falei. É claro que você é, tô todo besta aí. Não, tô normal, tô normal aqui, vai pro teu canto, vai. Ai, tá legal, chato, 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 chato. Você tá vindo nas sombras, sou eu e a Zeprecão. Ué, vocês estão na... Por que vocês estão na nossa sombra? Porque nós estamos muito melhores que vocês. Não, eu sei porquê, eu já sei a verdade, vocês têm inveja da gente. Vocês são um bando de invejosos que vocês não são os primeiros. Nós não somos invejosos, vocês só estão aqui porque vocês tiveram sorte. Sorte? Eu chamo isso de habilidade de ser os melhores. Ai, você talvez, já que você matou todo mundo e fez isso daí virar hype. E eu sou lindo, né? Um pouquinho. Olha lá, quem é essa gatinha, hein? Nossa, esse cabelo pra baixo, essa roupa descolada, essas joias, essa roupa. Tu conhece? Você gostou? Eu adoro que eu conheço. Eu vou com isso. Na verdade, ela é laranja, tem uns olhos brancos. Que cafeína, é você? Ah, não, você me descobriu. Ah, nossa, nossa, que coisa feia. Meu Deus, olha essa roupa, que cafona. Pera, você estava me elogiando desde agora. Não, não, eu não estava fazendo isso, não. Nossa, que pessoa cafona. Olha o tamanho das minhas orelhas, eu ouvi direitinho. Ai, que droga. Não, mas você está razoavelmente um pouco mais bonitinha ali, só isso. O Catnep me elogiou e assumiu, gente. Não, 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 são detalhes, são detalhes. Só pra não passar despercebida assim. Você está razoavelmente bonitinha, apenas isso. Não, obrigada, até que você é bonitinho também, Catnep. Ah, eu sou... Traz o seu bonito. É claro que não, tá brincando, zoeira. Tá zoando com a minha cara aí? Sua gatinha manhã. Ai, me chamou de gatinho? Eu já falei, gato não voa. E para de levar a deprecão, viu com isso. Mas ela é minha amiga, eu tenho que levar ela pra todo canto que eu vou. Pro banheiro, pra rua. Não, não importa as aventuras que tu vai, vocês não sabem voar. Eu sei que tu estica teu rabo até longe, mas vocês não voam, gato não voa. Mas é tão divertido, você não quer sair comigo e eu te levo pra rua? Não, Café, eu não quero ir com esse teu rabão aí bonito, volumoso aí, cheio de pelo. O que você falou? Nada. Eu tô achando que o Catnep tá afim de mim. Ó, aqui pra tu também, ó, toma. Catnep, você não sabe dar o dedo do meio? Tu também não sabe? Eu não sei. Toma, eu também sei fazer, ó, toma, toma. Não faz isso, isso é feio. E por que que tu tá fazendo? É, eu não fiz, não. De feio aqui já basta você. Você sabe que eu sou a bealdade desse vídeo, né? É claro que não, sou eu. Você me chamou só pra pegar a visualização. Não, você sabe que o pessoal de casa sabe que eu sou lindo e vem me apreciar aqui minha beleza. Eu sou lindo, não sou pessoal. Vocês acham ele bonito? Eu sou mais bonita que ele. Não, eu sou mais bonito. Se você acha bonito e eu me acho bonito, e se a gente ficar um do ladinho do outro? Não, assim o pessoal vai ver quem é o mais bonito aqui. Escreve nos comentários aí, pessoal, quem é o mais bonito. Eu ou a cafeína? Você tá bem perto aqui, Catnep. Tá me abraçando, tá? Não, não fiz isso não. Tá gravado. Tá, basta tu ficar oito minutos sem café que tu fica desse jeito. Oito minutos sem café é uma depressão na vida da cafeína. É, eu tô vendo, a deprecão ali tá ali contigo. Com oito minutos só tu fica derretida, garota. Eu tenho que beber a cada um minuto pra não surtar. Eu já gostei. Tu vive a base de café? O café é nossa água, então? Pra que tomar água só beber café? Mas tu sabe que café é mais forte, né? E café vicia. Aham. Tu é uma viciada? Eu não sou uma viciada, eu só gosto muito de café. Por mim, eu tomaria ele toda hora, todo dia. Você sabia que faz, tipo, duas semanas que eu não tomo? Viu como é bom? Eu não tô perdendo meu tempo. A minha vida tá sendo feita e eu não tô dormindo. Eu odeio admitir isso, mas eu acho que o café te faz bem mesmo. Ai, quem é que gosta de sair do dia? Nossa, tu tá fazendo isso com a deprecão? Eu não acredito, eu nunca vou te perdoar por isso. Ah, Catnep. Vai, tira essa touca pra você sentir um bom. Não, esse rádio sol... Mas você tá tão lindo, vai, tira. Que difícil, tá colado. Para com isso, solta. Não, a luz do sol, não, a luz do sol, não. Essa luz tá muito forte, cafeína. Eu já falei que você fica um pouco sem capuz. Eu fico, é. Isso não tem nada a ver, esse sol tá muito forte. Não consigo ficar aqui. Bota o seu capuz de volta, então. Que saco. Ah, muito melhor. O que eu vou te levar pra praia, então? Ó, ó, eu vou admitir aqui, mas vai ser a única vez. Tu fica bonitinha quando tu se arruma, cafeína. Ah, então eu tô feia agora? Não, você só não tá tão bonita quanto a imagem. Mas a deprecão não fica pra trás, não, viu? Ela fica bonita de preto. Ela fica muito fofinha. Ela fica muito cuti-cuti. Sabia que foi eu que coloquei essa roupa nela? Ela odeia se arrumar. Tu acha que ela tem compromisso aí pra hoje à noite? Não sei o que ela vai fazer. Compromisso? Do que você tá falando? Não, é porque eu acho que ela deve sair à noite, né? Ela deve ficar triste à noite. Eu acho que eu tô afim de sair. Eu não tô afim de sair sozinha também. Ah, deixa que eu vou com você. Não tem problema. Você vai comigo, então? Eu vou. Ela vai estar dormindo essa hora. Ah, tá bom, então. Eu te pego às oito, beleza? É sério? É pro encontro? O que que é isso? Ah, eu não acredito que o Cat Neve tá me chamando pro encontro. Depois de ter me humilhado tanto. Ah, você sabe que a gente não vai dar certo, né? Aham. Você é uma gatinha, eu também sou um gato. Você gosta mais do dia e eu da noite. A gente não tem como a gente dar certo, Caffeina. É por isso que eu sou muito melhor que você. Não, Caffeina. Eu sou melhor do que você. É claro que não. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Me diga dois motivos. Eu sou muito melhor você mesmo. Eu falo, eu adoro. Não, não, não. Eu sou melhor do que você, Caffeina. Ah, cadê a boca? É, eu vou deixar o pessoal de casa decidir isso. Pessoal aí, ó. Não se esquece de curtir e compartilhar, hein? Passa no canal da minha Caffeina que tem umas imagens boas lá também. Que sou eu que apareço lá. Escreve nos comentários quem é melhor aí. A Caffeina ou eu? Tchau, tchau. Eu não tô corado. Não, guarda tudo. Guarda tudo. Vai, guarda. Ai, tá legal. Que saco. Guarda o outro. Não, não. Guarda. Ah, mas esse tá guardado. Eu nem olho pra trás. Tu vai ficar olhando. Guarda. Pronto. Que saco. Me obedeça como uma boa, uma linda gatinha que você é.